Este projeto teve início em setembro, quando comecei a pensar numa proposta para fazer aos utentes sobre uma atividade para o dia do idoso. Neste contexto surgiu a possibilidade de fazermos uma sessão fotográfica. Daí todo um processo de perguntas aos utentes sobre se alguma vez tinham participado numa sessão fotográfica, se já tinham sido fotografados e a maioria deles, a resposta que me deram foi já tinham sido fotografados realmente, mas para o boleto de identidade, para um cartão e nunca no sentido de uma sessão de embelezar a imagem daquilo que é a figura do idoso perante a sociedade. Eu acho que esta ideia estava um bocadinho até perdida na própria cabeça dos utentes. Eles têm a ideia de que os idosos já estão um bocadinho ultrapassados e era outra perspectiva que queríamos dar. Era a perspectiva de uma pessoa cheia de sabedoria, de histórias, uma pessoa que já tem uma vivência muito superior à nossa, que tem muito mais recordações, que faz das histórias de vida quase como um conto. E nesse sentido convidei a Suzana, disse logo que sim à partida. Daí até o surgimento da primeira sessão fotográfica foi muito rápido. A primeira sessão fotográfica aconteceu no dia 24 de setembro, onde todos os utentes vieram muito bonitos, onde se tiveram a preocupação de ir ao cabeleireiro, virem todos muito arranjadinhos. E as pessoas mostraram uma grande predisposição para estar e para colaborar. Fazerem expressões, riam, metiam-se nas posições, faziam-se mesmo de modelos. E essa foi a parte muito divertida, tendo uma sessão que correu tão bem, por que não fazer uma coisa para além? E então foi aí que surgiu a ideia de fazermos alguma coisa mais criativa. Veio uma rapariga fazer um mês, colaborar connosco aqui na instituição do Secorro Gairense durante um mês, sendo que ela é maquilhadora profissional de efeitos especiais, teve logo uma outra dinâmica e surgiu logo a possibilidade de fazermos uma coisa muito mais criativa. Isto foi um projeto, digamos que, para todos os utentes. Todos os utentes participaram, porque não foram só os doze ou os onze que foram maquilhados, que foram transformados, que embarcaram nesta personagem. Porque todos deram a sua opinião, todos participaram, todos colaboraram, todos riam, todos deram as suas dicas. Isto é, como eu costumo dizer, não é um projeto de doze pessoas que aparecem à frente, mas é um projeto de todo um centro de convívio. O meu nome é Suzana Isabel Silva Melo Valério, tenho 39 anos. E não sou fotógrafa de profissão, mas tenho uma grande paixão na fotografia, gosto mesmo muito de fotografar, e fotografar estas pessoas com uma história de vida é algo que me cativa muito. Este projeto começa em setembro, com as primeiras fotos que foram feitas de retrato a estas pessoas, para tentarmos mostrar um pouco a sua vida, o seu sofrimento, o seu historial, e de repente as ideias vão surgindo e até que foste tu que foste tendo esta ideia de fazermos algo diferente com eles, algo que os caracterizasse e que os fizesse acima de tudo passarem um dia diferente, que se divertissem, porque a nossa intenção era essa. E eu adorei. Foi fantástico. Maria Emília Rebelo Podemos saber a sua idade? 87 87 anos. Diga-me uma coisa, qual foi a sua primeira abordagem a este projeto? A sua primeira ideia? A minha ideia foi boa. Quer dizer, não esperava que aquelas fotografias, aquelas maneiras, aquelas maquilhagens fossem tão além. Esperava uma coisa mais simples, mas afinal resultou. Era o capuchinho vermelho. O capuchinho vermelho levava uma cesta de maçãs e a avózinha, e eu também uso uma cesta para transportar os ovos que eu vendo, e então foi uma bela ideia. Sentiu-se bem no papel de capuchinho vermelho? Sim, senhora. Muito bem. Qual foi assim o momento mais divertido? Foi tudo. Tudo divertido. Rimos-se muito. A apreciar também as outras colegas. Foi bonito. Maria da Piedade Ribeiro Alves E a sua idade? 78 Qual era a sua personagem? Máscara O Máscara é uma personagem muito risonha. Sim E a da Navidade também é assim? Sim, sim Diga-me, gostou de participar? Gostei muito, foi muito bonito. E gostava de ver isto outra vez. Correi muito bem. Ricardo dos Santos de Pedroso E a sua idade? 90 90 anos? É o mais novo, portanto, do grupo. Ali a colega já disse que é o mais mimado. É verdade, foi muito mimado durante todo este processo? Sou, sim, senhor. Foi? Foi. Alguma vez imaginou, na sua longa experiência de vida, participar num projeto deste? Não, nunca me lembro, mas gostei. Qual é que é a sua personagem? Pirata. O Pirata das Caraíbas. O Pirata das Caraíbas. Tem uma grande transformação. Uma grande transformação, sim, senhor. O que é que levou assim a essa transformação? Satisfeito. Gostou de se ver a imagem final? Gostou de se ver a imagem final? Gostou de se ver, a mim e as minhas camaradas. Voltava a fazer? Voltava, sim, senhor, quando for preciso. Pode-nos contar, assim, a algum momento que tenha marcado mais este processo? Foi, gostei muito de ver as minhas colegas e eu, mascarado. Gostou de usar aquela peruca, as miçangas? Pois, gostei de ver. Foi fácil fotografar, foi, ver-se assim, a tirar fotografias, alguma vez tinha feito? Não, senhor. Ainda não? Ainda não. Carolina, Jesus, por um decorado. E a sua idade? Posso saber? Oitenta e sete. Oitenta e sete. E com oitenta e sete anos, alguma vez pensou em fazer uma personagem tão bonita? Não. Já se tinha mascarado perro? Ah, já. Diversas personagens. Mas com esta dimensão, com aquela caracterização toda, a pintura, com aquela pintura toda, gostou da transformação? Sim. No resultado final? Sim. E isso foi agora também, a pintura. Divertiu-se portanto, senhor? Eu diverti. Estava pronta para fazer uma nova personagem? Era, quando quiser. Tem-se algum momento que gostasse de partilhar? Se uma coisa que tivesse divertido mais, que se tenha rido mais consigo ou que tivesse visto? A tão com a idade que eu tenho, às vezes rindo, às vezes choro. Alice de Jesus Fialho Monteiro. 76 anos. Qual é que era assim a sua personagem? Sei que teve duas personagens. Sim, uma foi a dama de... a dama. Como é que foi? Foi bonita. Mas não se enquadrava tão bem com o projeto, foi isso? Com o projeto, pois, pois. Fizemos uma nova personagem. Sim. Como é que se chama? Mulher do... Do Drácula. Do Drácula. É assim uma personagem forte. Sim, sim. Uma personagem de ruim. Assim, mais íntimo. E gostou-te fazer essa personagem? Gostei, gostei. Gostou-te se ver no final? Sim, muito bonita. Muito bonita? A pintura fazia mais bonita do que o que eu sou. Assim que soube do projeto, que lhe foi comunicado como é que as coisas iam decorrer, sentiu-se assim preparada? Sim. Fiquei satisfeita de ser convidada. Diga-me assim, o momento que tenha gostado mais? O momento? Que se tenha divertido. Porque se divertiu com este projeto. Diverti-me muito. Divirto-me muito aqui com os colegas. São todas muito amigas, umas das outras. E acho muito bem os centros de dia. Foi uma boa experiência. Foi. Para os idosos. É tirar um bocadinho de viver aqui uma experiência que não viveria lá fora? Não. Não vivia, nem nunca pensava de vir para aqui e surgir-me o que me tem surgido de alegria. Maria Helena de Sousa. A sua idade? Posso saber? 78. 78 anos. Diga-me uma coisa, qual era a sua personagem? Era o palhaço. Era o palhaço. E gostou de fazer de palhaço? Gostou da transformação? Gostei. Estava à espera de ficar tão bonita? O navio. O navio é a minha figura. Mas divertido. Mas gostei. Sim, senhor. Diga-me uma coisa. Pode-me contar-se algum momento mais divertido? Todo o processo. Olha, fui estar a fumar o cigarrinho. Alguma vez fumou, não? Não. Foi só para brincar para a fotografia? Foi só para brincar, pois. Voltava a fazer? Ah, pô. Claro que voltava, se puderem. É para o ano. Para o ano fazemos outro. Está combinado? Só lá chegar. Carmina da Conceição Dias Correia Sobral. 78. 78 anos. Qual é que era a sua personagem? Era a Índia. Com as penas? Com as folhas. Gostou de estar com aqueles adereços todos? Gostei muito. Gostei muito. E diverti-me muito por causa das pinturas e aquilo. Fazerem as pinturas, fazerem umas às outras. Depois fazerem umas tranças, as trancinhas. Gostei imenso. Disse logo que sim ao projeto. Quando soube que ia fazer essa personagem, gostou? Gostei muito. Me torna a fazer-te, se for preciso. Estava pronta para embarcar a cidade? Já, se fosse, já precisa. Gostei de ver as minhas colegas também, todas bem arranjadinhas e aqueles cabelos, aquele amor que está ali. É um amor, é um querido. Aquela coisa, todos a fazer-me guiço, todos de volta dele, para ser um menino, um menino bebê. É, num completo? Ah, Maria Luísa López Felipe, 81. É, uma jovem ainda. Qual era a sua personagem? Era bispo de copas. Rainha de copas. Rainha de copas. Ia-te-me a pregar as cartas com cola, elas não paravam atrás de mim, pregou-me-as com cola. Estou muito jeitosa, muito jeitosa. Gostou de se ver, então? Gostei. E o mais bonito é que gosto de me ver porque não me conhece. Quando foi apresentado este projeto, ficou logo motivada, gostou? Fiquei, gostei. Quando puder, vou fazendo, não é? Ainda por dentro, eu assim, quando posso, gosto de fazer. Ou mesmo vou-me divertir, já não me divertir, nova, de vir-te-me e velha. O que eu gostei mais disto tudo foi quando estava pintando a ver a Alice. Estive-me a olhar isso e pará. E eu, depois, quando foi de mim, já tinha... Ela estava só, eu já não tinha uma hora de alguma. Já era de mulher que eu não tinha. Gostei, gostei de ver, ver as minhas colegas e ver os outros. E gostei de participar. Estava de um dia a mostrar aos meus filhos aquilo que eu sou capaz de fazer. É uma experiência nova. Não, não, não. Nunca fiz na vida. Não, porque tive uma novidade muito extraordinária. Está a conta que vamos à voz da verdade. À máquina da verdade. Maria Anunciação Santo. E a sua idade, podemos saber? A idade, 80. 80 anos. 80. Quando lhe apresentaram este projeto, como é que reagiu? Reagi bem. Gostei muito. Gostei muito. Adorei ver as minhas colegas. Todas arranjadinhas, tão bonitas. Estava nervosa? Não. Estava tão mais disposta. Só o fatinho é que era um bocadinho comprido. Mas, então, tive que aguentar, não é? Tem, assim, algum momento mais divertido que gostasse de partilhar? Eu tenho, está pintadinha. Está bonita, diferente, não é? Já conhecia Alice do País das Maravilhas? Não. Não conhecia Ana. Fazia novamente? Fazia, Ana, fazia. Gostei muito e gosto. Fazia. José Constantino. 70, 80 e 7 anos. 87 anos. Se alguma vez pensou em fazer uma coisa destas? Ah, não. E gostou? Gostou? Gostei. Qual era a sua personagem? Chapeleiro. Chapeleiro. Estava bonito? Hã? Sentiu-se bonito? O que é que gostou mais? Gostei mais da minha vida. Não, daqui deste projeto. Aqui, gostei de tudo. Tudo é bonito. Gostou-te se ver, então? Sim, senhora. Muito. Maria Alice Pereira Ramos. E a sua idade? 82. Como é que foi convidada para este projeto? Foi a dona Ana que me convidou e via ter feito mais coisas assim. Era a bruxa do Mário. Como é que foi todo o processo de caracterização, de mudança de visual? Foi para a gente se rir. Eu trazia os cabelos no ar, parece que estava algada. Divertiu-se? Divertiu-se? Ai, muito. Como é que foi fazer parte deste projeto? Si e de ver os outros? Foi muito bonito. E continuo, Ana, a fazer mais, para a gente se divertir. Eu ri muito, ver-me com o cabelo no ar, parece que ia para de avião. Aceitou logo a partida? Aceitei. Não teve receio assim de fazer de bruxa? Não. Há bruxas boas e bruxas ruins. Voltava a fazer parte de um projeto deste? Ai, voltava. Se eu pudesse andar, voltava. Para o ano podemos fazer assim? Ah, podemos. E já não falta muito para o ano. Pode continuar, é? Obrigada, dona Lito. Não quer mais nada? Olá, Sônia. O meu nome é Ana Margarida Carvalho. Tenho 31 anos. E sou animadora do Centro de Dia e de Convívio das Guerras, já há quase 10 anos. A minha personagem foi a Maléfica, foi uma personagem muito divertida. Foi a personagem que, digamos, foi escolhida por várias razões. A primeira de todas surgiu no seguimento da conversa e das personagens que estávamos a escolher. E depois porque era uma personagem que, para além de fazer sentido e estar enquadrada com as outras, era uma personagem que, pela sua exuberância, dava motivação a todos os utentes a poderem participar. Porque o facto de eles também estarem e eles confiarem naquilo que eu represento para eles, faz com que eles também estejam mais à vontade a embarcarem neste projeto. Eu adorei. Eu diverti-me imenso com eles. Eu acho que foi um dos dias mais divertidos que tivemos aqui. E vamos ter mais experiências e mais projetos? Vamos ter mais experiências e mais projetos para breve.